Daqui vai surgir um novo estofado e vamos acompanhar aqui para ver como é que vai ficar Fala meu povo, beleza? Nós estamos aqui agora de noite porque o filme hoje vai ser um pouco diferente Que Dona Marina e Gil resolveram fazer uma reciclagem aqui E melhorar aqui o assento dos bancos que a gente tem aqui no nosso fogão a lenha Esse aqui é um banco de madeira e agora nós vamos dar uma reciclada nele Eu não né Dona Marina e Gil vai dar uma reciclada nele e vai mostrar depois para ver como é que vai fazer Dona Marina já esticou até um tecido aqui que vai fazer um... como é que chama? Colchoamento? Como é que fala? É uma almoçada Então aqui vai o tecido, aí depois o tecido vai... Uma espuma que a gente tem aqui, que a gente tinha guardado ali Uma espuma reciclada então Beleza, então aí vai o pano, vai a espuma Agora então vai o banco Agora é um trabalho pesado É, Dona Marina e Gil estão fazendo um trabalho pesado agora aqui Agora como é que vai prender isso aí? A gente tem uma rocama Que a gente chama de rocama, hein? Ah, é um grampeador gigante Aí já bateu o grampo ali, ó Já... um lado já ficou pronto, ó Você vê que ficou todo... todo grampeado, ó Bonitinho Ok, meu povo, ó Como é que vai... é... estofamento, né? Que Dona Marina e Gil estão fazendo aí, ó Daqui vai surgir um novo estofado, né? E vamos acompanhar aqui pra ver como é que vai ficar aí Então, esse aqui é o banco que vai agora receber o estofado aí Que Gil e Dona Marina vão fazer, né? Então ele vai ali pra cima Pra poder então já grampear o forro nele, né? Aí um lado já foi feito Agora vamos partir pro outro lado Vou dar uma força aqui agora Grampear um pouco aqui Enquanto que eles estão ajeitando ali o forro A gente já tá arrematando Eita, virou automático agora, hein? Calma aí Tem que dobrar o forro e puxar O negócio aqui é automático E a experiência Estofador antigo Repare Acabou o grampo, meu povo Acabou o grampo Aqui a parte do acabamento aqui, ó Pra ficar bonito, né, Dona Marina? Então, o resultado final é esse aí, ó Como é que ficou, ó Eram apenas bancos de madeira, né? Que a gente botava aqui pra sentar em volta da mesa Pra poder estar almoçando Jantando, jantando, hein? Agora tá tudo estofadinho, ó Olha só que maravilha Vou até sentar aqui, ó Ó que moleza, ó Gil tá falando que dá até pra dormir, né, Gil? Aí, ó Ficou bom aí? Isso aí é o trabalho aí de Dona Marina E Gil Deu origem a esses estofados aqui, ó Olha, ó E A esses estofados aqui Que inclusive já tem até cachorro fazendo a festa aí, ó Tá vendo? Então é isso aí, meu povo Dá pra se aproveitar tudo Então, pra vocês verem que dá pra aproveitar tudo, né? E Esse aí é mais um trabalho aí pra vocês aí Dessa vez foi Dona Marina aí E Gil Fazendo aí o trabalho E ficou bom demais, né? E os cachorros tão brigando E é isso aí Um abraço a todos Valeu! Tchau!